Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o Carlos Alberti Franco, sou jornalista, colunista, professor de ética. O que eu pretendo com esse canal? Fazer jornalismo propositivo. E o que é o jornalismo propositivo? É um jornalismo que está totalmente linkado com a vida real. E a vida é feita de luzes e sombras. E o jornalismo também tem que refletir as luzes e as sombras da vida. Isso é, eu tenho o dever de fazer a denúncia de casos de corrupção, de malfeitos, mas eu tenho o dever ético também de mostrar o lado luminoso da vida. Iniciativas legais, gente que está fazendo coisa boa, empreendedorismo, etc. No meu canal, eu não pretendo fazer a sua cabeça. Por isso, eu oferto um leque muito amplo de visões e de opiniões. Você terá os meus artigos, você terá os meus comentários e você receberá semanalmente uma entrevista com uma pessoa interessante. Por aqui passou Aldo Rebelo, eu entrevistei o vice-presidente da República, Mourão, eu entrevistei o Sérgio Moro, eu entrevistei Luiz Felipe Dávila, eu entrevistei a presidente do Superior Tribunal do Trabalho, eu entrevistei muita gente interessante. E o objetivo é esse, é estabelecer uma discussão, um diálogo aberto com vocês. Venha para cá, se inscreva no meu canal do YouTube, vá no sininho, ativa o sininho para você receber o aviso dos próximos artigos, das próximas entrevistas e venha participar desse fascinante projeto. Um projeto de produzir jornalismo propositivo. Um jornalismo que vai além do fato e que oferece uma informação segura, profunda e confiável. Um grande abraço a você. E aí E aí